Música Eba 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 galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Dessa vez se pediram pra gente matar o Jaú Então eu consegui Matamos ele Então dá uma olhada aí que ficou bem bacana Nós matamos 4 se eu não me engano E desculpa o áudio mas é culpa desses caras aí da guilda Que são foda Eles não respeitam ninguém Então é isso aí galera Se liga Olha o que vai rolar Só entra na hora que o Sir Medman e eu avisar Fui Não entra antes Sai Sir Medman Sai daí O Bronsica HP é fulb O bicho é do capeta Pode vir Já vem tacando mato Eu tô sem mato Já vi isso que eu tô sem mato Me dá mato Me dá mato Alguém me dá mato Rápido Cara Cadê o Rodrigo? Sim, 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 sim Silvio no Miguel Silvio no Miguel Relaxa, relaxa Agora começa a socar Começa a socar Qual é o Rodrigo? Não fica na reta Qual é o Rodrigo? Beleza Cara, você vai ficar tomando explosão Chakabunda aí Não Explosão Chakabunda? A Shari e a Shari Gran Olha só Na hora de resetar Você sai na frente E depois sai eu e o Sir Medman Ok Ele tá morrendo até rápido É, o time é bom né É, tá morrendo rápido Mas deixa ele tá reza aí É porque vocês estão na tela dele Tá ligado? Da explosão dele Toma na Involker Li Um pra direita, cara Uou, aí o Visur do Li, leque A gente tem que sair Quando ele estiver na vermelha Grande Visur A gente vai sair Quando ele estiver na vermelha Sim Aí lá vocês já dão espaço Pra eu e Li Trazer ele aqui pra baixo De novo Vocês não entram Até a gente trapar Que isso, Li Ô bichinho Que cura, velho Só porque eu falei Ele começou Pode dar Visur Pô E dar E dar grandes looks Na reta dele Eita porra Pô Pô Comeu na minha mão Pota Chibata Neguinho tá mandando mensagem Ó o Jaú Miguel Deve tá no cast Miguel Moleque Você tá com o cast aberto? Tô Um cara falou assim Olha o Demo Miguel Ó o Jaú Miguel Tá ligado o Mato 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 Do lado do Sir Madman Ele é um Diagonal Você pode ir? Anda, anda Ah não, eu tô renovando o Mato É, só não renovando o Demônio Rei Leão Simércio, não sei o que vai me tirar daqui Lembrando Para de atacar Para de atacar Corre, corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Todo mundo sai dentro Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Já entrou de novo Pode ir? Pode voltar? Entra, entra Calma Se cura o seu bem Vem, vem, entra Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, mata ele Entra, abre Que o bicho tá curando Sai cara Sai da minha frente Sai da minha frente Vocês tão jogando Tamo matando o Jaú Boa Que isso É a porra também É a porra também É a porra também Rapaz, eu sou noia Eu? Rapaz, eu sou em choque Que que eu fiz? Cara, na hora de... Não, não sai, não sai ninguém Não sai ninguém Não sai ninguém Para de gritar, cara Vai pra esquerda, cara Vai, deixa eu passar Corta o mato e vem Corta o mato e vem Vai, corta o mato Corta o mato Corta o mato Corta o mato, bicho Sai, Luiz Porra Sai, Luiz Sai, Luiz Porra Sai, Luiz Porra Sai, Luiz Poder é de você O cara Não sei se não O que baixa O Luiz tá todo paralisado Moleque Olha lá Já tem que ir O Winter Já jogou o Winter Já Perdeu Eu acho pro Bahia Oi Perdeu o Bahia Espera que a gente tá gravando Ai, Luiz Aguenta aí Caralho, minha mano Caraca, velho Dai chetarrês aí, Miquel Ô, Li Sai da frente do bicho, velho Você é doido Eu só vou na frente dele Para dar o vislux, cara Ai, Daverine Fala Toma no olho do teu cu Esse filha da puta Tá bêrda Eu tenho certeza, velho Tô brincando Não, na verdade Isso aí deve ser coisa do Luizão, velho Eu tenho certeza Que isso daí é coisa do Luizão Mandando um pouco Eu só te mandei Porque agora eu tenho intimidade contigo De boa Ah, é? Por causa da intimidade? Ah, Lulu Vai tomar no cu Ah, tá magoado Pega eles, Lulu Pex Que pegue E o Galo O Galo ganhou do São Paulo? Pato Desgraveu Pô, mano Vários jogadores meus não jogou Eu nem escalei o time, Yuri Não deixei o time do ano passado Fiz 18.5 Opa Nossa, sai daí, cara Não vai ainda não Espera ele estrapar, cara Vem, vem, vem Vai morrer Vai morrer Ui, é quase meu Cara, pra que vocês estão tacando esses matos na diagonal? Ele anda diagonal não, cara Ele anda assim, cara Na hora que ele tá sem knife, ele anda Na hora que ele tá sem knife, ele anda Eu acho Anda não, Luiz Anda assim, anda assim, anda assim, cara Anda não, anda não Anda não, anda não Tá bom, Luizão Peixeta, please Luizão, você falou que não ia falar mais nada Mas agora eu vou falar Sai Agora você vai falar, Luizão Nossa, esse aí não realou não, moleque Vai, bate hard Vai, 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 vai Ai, caralho Vai, vai 3, 2, 1 Realou Nossa, véi Ele realou, mas realou só 2 Yes Luizão tem uma boca, véi 3, 2, 1 Calma Ha, 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 ha Ha, ha Erra lá em 3, 2, 1 Agora não foi Não funciona Eu acho que vai dar pra matar mais um, velho Esse aqui foi rápido, até Uhul Nossa, que merda Nossa, outra bota e Quanto lá essa bota? Boa Essa bota é a melhor do jogo, né? A Joyce vai aparecer aqui e vai kickar todo mundo É, a mãe que kicka Vem, 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 vem Vem, bora Vai, mata rápido Nossa, cara Eu frisei, eu taquei o mato do lado do cara Saiu lá no outro lado Nossa Caralho Olha lá onde saiu o mato do cara Eu taquei do lado do Sir Mad, mano Toma ele Cara, que eu li o t-fit ali daquele chá, velho Tá me enxando a vômito Que t-fit de que chá? DRIAGE Eita, caralho Um perigo dar o tito o tempo, Sam, com esse bicho aqui, velho Ah, sem druise do lado Eu não vi não, cara Que cê tava dando tito a teforçando, é maior Pô, cara, eu quero matar cinco, cara Não vai dar tempo Acho que vai sim Xibata Seu microfone tá muito ruim, velho Mato, mato, mato Mato, mato, mato Ele não corre, não, cara Não anda o Javanal Ó Amadorica Boa Essa vai pro Daz, hein, mano Vai esperar, Miguel, pra ver se vai nascer mais um Bom, galera, então é isso Já que essa droga desse vídeo tá zoado O neguinho ficou zoando Então poucas pessoas se despedindo Falou Foda-se Mato, mato, mato Mato, mato Mato, mato Mato, mato Mato Mato